Bom dia, estamos aqui com a nossa atleta, advogada e organizadora da corrida. Doutora que está à frente aí da organização, contribuiu bastante. Doutora, qual é a sensação? O que a doutora pode falar agora após o término da corrida? A doutora está aí ainda ofegante, terminou agora. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que a resposta é missão cumprida. Missão cumprida na organização, missão cumprida na corrida. A gente dá o melhor todos os dias, tenta todos os dias. Eu acho que esse é o segredo. Constância e disciplina. O resto vem. Missão cumprida, doutora. Missão cumprida. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho.